Será que a perda de habilidades é oriunda de estímulos inadequados ou poucos estímulos? A gente não sabe, Cássia, se... Talvez das duas coisas, tá? Tem uma parte que é da criança, porque quando a criança tem autismo, ela blinda aprendizagem. Ela blinda aprender coisas novas, porque ela tem dificuldade de flexibilidade mental. Flexibilidade mental é quebra nas rotinas. As crianças têm um script mental delas pré-estabelecidos e elas querem fazer sempre daquele mesmo jeito. Então, quando você vem com uma dessas coisas super legais pra ela fazer, a criança se incomoda. E aí, do mesmo jeito que você, a hora que tava tentando mandar um e-mail, você fecha e desiste, fica extremamente irritada. Então, pode ser por consequências do próprio autismo que blinda aprendizagem, pode ser pelos níveis de gravidade e muito é por poucos ou por inadequação da aplicação de estímulos. Nossa, mas meu filho faz 60 mil horas de terapia por semana. Beleza. Vamos mostrar aqui como que uma terapeuta geralmente faz. E é como eu sei, porque eu senti na pele essa emoção. Então, eu vou atuar aqui como eu mesma já fiz um dia e tudo que eu mudei a partir do meu conhecimento aqui com o modelo dentro. Então, eu vou dar um desafio aqui pro Rodrigo, pra me ajudar. O desafio é o seguinte, ó. A gente tem aqui algumas peças, algumas peças que têm letras. E aí, o Rodrigo tem que parear. É uma atividade que eu sei que ele é capaz de fazer. Ele já conhece as letras iniciais dos objetos e ele pode fazer essas associações. Você tem aqui mais ou menos 15 peças e eu vou te dar um minuto pra terminar. Então, o Rodrigo tá amarradão nesse brinquedo. Ele adora esse brinquedo. Ele pegou esse brinquedo. Ele tá em paz no canto dele, fazendo o rolê dele ali. E eu chego na casa dele ou ele entra no meu consultor calma. Eu falei que já podia começar. E ele tá lá fazendo o rolê dele. Ele tem um objetivo com aquilo. Ele tem uma meta. As crianças, mesmo que a gente não compreenda, estão pensando em alguma coisa. Elas estão fazendo aquilo pra chegar em algum lugar. Elas têm um objetivo com aquilo. E aí, a gente chega e a gente acha que tá sendo super legal com a criança. Que tá trabalhando com a motivação da criança. Então, eu chego lá. Rô, você tem um minuto pra fazer essa atividade aqui. E depois... Então, você tem esse objetivo, tá? A gente não sabe o que é um objetivo intrínseco do que tá uma criança fazendo. Então, você pode começar. E aí, eu sou a terapeuta, tá? Então, eu vou lá. E eu chego aqui. Uau! Rodrigo! Olha essa bola verde! Eu sei que você adora... Olha pra tia. Oi, Rodrigo! Oi, Rodrigo! Tudo bem? A tia chegou! Vamos cantar uma música! A tia chegou! Olê, olê, olá! A tia chegou, Rodrigo! Aqui, ó. Olha essa bola verde! Ela pinga! Ela pinga! Ela é super legal! Ó, ó, ó! Ó, 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 ó! Olha o comportamento inadequado! Vou bloquear a sua mão! Não pode! Não pode jogar! Pega! Vai lá pegar! E aí, a criança continua ali. Tá bem! Me acalmei! O sapo! E aí, eu mexo nos brinquedos dele. E... Minha vez! Eu também! Eu também! Eu também! A foca! Eu vou levar a foca pra andar de elefante! Pocotão! 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 O leão! É mais ou menos assim, né? Então, mais ou menos... Eu quero muito saber quem se identifica. Quem acha que é uma terapeuta super legal, porque chega toda feliz, cheia de ideias, mostrando brinquedos, achando que a criança vai ficar feliz com os brinquedos que você trouxe, tentando entuxar as suas ideias nas da criança. Pô, mas eu tentei brincar com ele do que ele gostava. Sim, só que a minha ideia era outra pra aquele material. Ele tava tentando fazer alguma coisa que eu não entendi. E a criança já tem dificuldade. Por quê? Porque, geralmente, o ambiente social é chato pra ele. Porque a necessidade social que uma criança tem, com autismo tem, é diferente da necessidade social de uma criança com desenvolvimento típico. E a gente tenta brincar como a gente brincaria com uma criança com desenvolvimento típico, que também seria um porre. Eu quero muito saber a reação das pessoas e se alguém se identifica, se é mais ou menos assim que a gente faz no consultório. Vocês fazem assim em casa? Vocês fazem assim no consultório? Vocês acham que estão sendo super legais? Eu quero compartilhar uma lembrança. E não tem a ver com espátula azul. Mas eu me lembro, uma vez que eu ouvi tu falar toda essa explicação no autismo conference. E explicar isso bem pra terapeuta. E a terapeuta, eu não me lembro se era uma mãe ou uma terapeuta, já foi lá pro quem sabe faz ao vivo. E a primeira coisa que ela fez, ela disse assim, oi, tudo bem? Qual é o teu nome? Porque isso é tão automatizado pra maioria das pessoas que a pessoa nem reconhece isso como uma demanda. Exatamente. Então, o primeiro item, muito sério e muito importante, baseado aí no aprendizado do modelo Denver de intervenção precoce é não dar demanda pra criança enquanto você não conseguir a conexão com ela. Claro que nós vamos dar demanda. Mas a nossa demanda é o nosso programa comportamental. São os nossos objetivos que foram feitos a partir do checklist, a partir dos buracos, a partir dos atrasos que a criança mostrou na avaliação. Se a gente chega e já nem consegue essa conexão, se o social é aversivo pra essa criança, não adianta você tentar colocar os programas comportamentais. Porque ela vai se desregular. Então, o primeiro passo é motivação e seguir liderança da criança. Lembra do mantra? O que significa isso? Então, vamos tentar de novo? Vamos fazer de uma outra maneira? Vamos fazer de uma maneira baseada no modelo Denver? Então, volta aqui com os seus contextos. Depois, eu quero que vocês coloquem todas as ações que o Rodrigo mostrou de sinais que a interação não estava legal pra ele. Se vocês pararem pra observar, e vocês vão ter uma semana pra assistir de novo essa aula. Se vocês pararem pra analisar, Rodrigo, virou o corpinho de costas. Quantas vezes vocês não chegam perto de uma criança e a criança vê que você tá chegando e já defende os brinquedos. Por quê? Porque tá aversivo pra ela esse contato. Porque tá bom? Não, porque tá ruim. Porque é ruim, não tá legal. Então, se a criança demonstra sinais de virar o corpo, de proteger os brinquedos, de se afastar de você, de fugir, de sair de perto, de segurar brinquedos, são sinais de que não tá legal. De bloquear a mãozinha, de empurrar, de gritar ou de jogar, é porque não tá legal. E aí, o que a gente acaba fazendo? Querendo técnicas de correção de comportamento. Então, o que eu recebo muito é como que eu faço pra corrigir comportamento, manejo de comportamentos inadequados. Como é que eu faço pro meu filho melhorar comportamentos de birra, de agressividade. Então, a gente trabalha primeiro com prevenção desses comportamentos. Porque até os cinco anos, a criança é pequenininha. O tapa, dói pouco. O empurrão, não faz a gente ter um risco de vida. A fuga, a gente pode redirecionar. Depois disso, se ela passou anos fazendo isso e usando esse repertório de uma forma funcional, pra gente tirar, é muito difícil. E o que precisa ficar mais importante pra vocês? Manejo de comportamentos inadequados. Claro que a gente precisa fazer, de vez em quando, extinção de comportamentos inadequados. Mas a maioria, como vocês viram aqui, aconteceram por causa da minha atuação. porque eu não fiz de forma adequada, porque eu fiz de um jeito que foi over pra ele, que foi aversivo pra ele. Então, a criança acaba fazendo comportamentos inadequados e eu ainda quero botar uma extinção, botar uma correção por causa de uma coisa que eu gerei. Entende? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Isso é muito sério. Então, claro que, de vez em quando, a gente precisa fazer manejo de comportamentos inadequados. Mas aqui, nós vamos trabalhar com a prevenção. E a prevenção é, antes de mais nada, o passo número um. Fazer vínculo com essa criança. Isso tudo, eu tô falando, mas tudo que eu tô falando, também é baseado em um modelo que eu desenvolvi. E vocês não vão encontrar assim, e essa parte principalmente, no modelo Denver. Mas, então o modelo Denver diz que a gente tem que fazer avaliação e tem que usar três etapas pra se aproximar da criança, pra que a criança aceite a nossa participação. Então, como que a gente faz? A gente cuida pra limpar o ambiente, não deixar muita bagunça em volta, um ambiente limpo, sem eletrônicos, porque a concorrência é desleal. A gente chega respeitando o nível de ativação dessa criança. Ela tá calma, eu não chego gritando e plantando bananeira e empolgadona. Eu chego no nível de ativação dela um pouquinho mais. Um pouquinho mais ativa. Se ela tiver hiperativa, eu chego no mesmo nível, um pouquinho menos. Sempre um pouquinho pra baixo ou pra cima, mais perto do nível médio adequado. Então, como que funciona? A gente vai limpar o ambiente, tirar concorrência, tirar eletrônicos. A gente vai seguir a liderança e a motivação dessa criança. Então, eu vou respeitar o quanto ela tolera de proximidade. Eu vou me posicionar na frente da criança. de um jeito que ela não fuja de mim. E eu vou fazer comentários sobre o que ela está fazendo. Comentários com poucas palavras. Com uma criança não verbal, a gente faz comentários com uma palavrinha. Criança verbal que já fala uma palavrinha, pode fazer comentários com duas palavrinhas. Crianças verbais de duas palavrinhas, pode falar com três. Por que isso? Se eu falo pra ele... Olá! Tia Maíra chegou! Olha o brinquedo que eu trouxe! Quais dessas palavras significam... Olá! Por exemplo, criança que tem dificuldade de atenção compartilhada, de atenção dividida. Que não acompanha todo esse número de palavras. O que é atenção dividida? É quando eu preciso prestar atenção em dois estímulos ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma criança autista, a gente sabe que quando está brincando, pode cair a parede aqui. Se ela está interessada em alguma coisa, pode alguma coisa acontecer do lado que ela não sai do foco dela. Ela tem hiperfoco e também dificuldade de dividir a atenção entre dois estímulos que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então, se eu falar dez palavras, eu estou exigindo de mais de uma atenção que ela não tem condições ainda de corresponder. A gente explica isso muito lá no curso de atenção com a Ju, que é especialista nessa área. Quem fez sabe do que eu estou falando. E quem está no curso de neurociências também. Eu fiz uma aula só sobre os tipos de atenção. A atenção é muito importante para a gente conseguir desenvolver em uma criança. Então, eu me aproximo com cuidado, posicionamento frontal. Faço imitações do que ele está fazendo. Isso é seguir a liderança e a motivação da criança. Vou se posicionar. Isso é seguir a liderança e a motivação. Eu não vou empuxar uma ideia minha. Eu não vou pegar a bolinha e tentar mostrar que brinquedo legal que eu trouxe. Eu vou respeitar a ideia dele e a motivação dele, que é com este brinquedo. Um brinquedo que tem como objetivo unir as imagens com as letras. Mas que ele está usando de outra maneira. Deixa eu tentar entender de que maneira ele está usando. Ele está usando para fazer montagem, para fazer casinhas. Usando de uma outra maneira essas peças, como se fossem peças de madeira. Peças de madeira que não existissem essas tarefinhas aqui na peça de madeira. Então, está tudo bem. Eu chego perto dele e digo... Uau! Ou não mato pés. Muitas ou não mato pés. Casinha! Casa! Criança adora quando a gente faz isso. Acontece exatamente o que ele fez. A tendência é que a criança, na hora, olhe para a gente. E às vezes ela até se espanta. Ué! Você não vai falar que está errado? Você não vai tentar me dar uma ideia sua? Você não vai tentar tirar de mim? Não! Eu não vou mexer no seu. Porque eu sei que esse material tem um objetivo. Então, eu não vou pegar as peças dele. Eu vou pegar outras peças de um brinquedo semelhante. Ou de outro brinquedo, se eu não tenho um igual. E vou fazer igual. Uuuu! Casa! Casinha! E... Vou usar o meu mato pés. Vou fazer sons engraçados. E como eu estou posicionada frontal, as chances dessa criança olhar para mim são enormes. Não vou mexer no dele. Não vou intervir. Eu vou me aproximar com respeito e cuidado. E fazer igual. Imbitação, onomatopeias e sons engraçados. Eu vou fazer 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 sons engraçados. E aí